Fala Fogão! Depois da derrota do Botafogo para o Internacional no Beira Rio, o Túlio Lustosa, gerente de futebol alvinegro, pediu para o Barroca permanecer no vestiário com um grupo de jogadores porque ele assumiria a coletiva pós-jogo, justamente para poder falar com a imprensa e, de certa forma, blindar o treinador e os jogadores de qualquer tipo de declaração. Claro que o Túlio Lustosa comentou a arbitragem nessa partida e também falou sobre o pacto que havia sido feito com os jogadores depois daquela partida contra o São Paulo, aquele desastre que a gente viu lá no Morumbi. Eu vou comentar já já as declarações do Túlio para você. Outro ponto que eu quero comentar é que, depois do empate do Goiás contra o Grêmio nessa 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo caiu agora para a lanterna da competição. A gente chegou realmente ao fundo do poço e agora dá para falar pior do que está, não fica. Ou bate e volta, começando a subir algumas posições na tabela, ou, de fato, a gente se afunda de vez e vai para a 2ª divisão. Para fechar, eu quero comentar os próximos 4 jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Quatro partidas decisivas contra Curitiba, Corinthians, Atlético Paranaense e Vasco que vão selar o destino do Botafogo na competição. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, fogão, antes de mais dar alguns pedidos, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca de 4 mil inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é justamente a postura do Túlio Lustosa de assumir a coletiva pós-jogo contra o Internacional. Ele que pediu para o Barroca permanecer no vestiário junto dos jogadores, decidiu assumir o posto para poder responder as perguntas da imprensa. Mas antes, ele pediu a palavra para poder se pronunciar a respeito da arbitragem, passando a visão dele, Túlio Lustosa, sobre a arbitragem. Primeiro falando do lance do Rodinei, aquele lance que o Rodinei deu claramente um tapa na bola de forma intencional, que geraria o segundo amarelo do jogador e, por consequência, a expulsão. Na visão do Túlio, claramente aquele lance era um lance promissor para o Botafogo, porque o Varley, quando daria o corte no Rodinei, teria a possibilidade de fazer uma inversão da bola pegando a defesa do Internacional desprotegida. Essa é a minha visão também. A defesa do Internacional, de fato, não estava postada na defesa, estava voltando, era um contra-ataque do Botafogo e, claramente, com toda a intenção do mundo, o Rodinei deu um tapa na bola. Segundo o Túlio Lustosa, o próprio Rodinei reconheceu isso para o Eduardo Barroca na saída do campo de jogo. E o Abel Braga, malandro, que é, no intervalo, sacou o Rodinei, porque ele sabia que corria o risco ali de perder o jogador, eventualmente, numa falta. De repente, o árbitro buscando compensar, entre aspas, o fato de não ter expulsado o Rodinei naquela ocasião. A regra, ela sempre deixa aberto algumas interpretações. O que é lance promissor? Para um pode ser uma coisa, para outro pode ser outra. Um contra-ataque com a defesa ainda se remontando é um lance promissor? Na minha visão, sim. Na visão do árbitro, não. E ele acabou não dando o cartão amarelo, o segundo cartão amarelo, para o Rodinei. O Túlio Lustosa comentou sobre isso, dizendo que, na visão dele, a expulsão deveria ter acontecido. Ele também comentou a respeito do lance do Kevin, falando, inclusive, que o árbitro nunca deve ter jogado futebol na vida dele, porque, claramente, o Kevin, quando toca aquela bola para trás, ele não tem a intenção de cobrar a falta. Ele toca a bola para trás, e a linguagem corporal do jogador, saindo da bola, caminhando, sem, de fato, ter saído para o jogo, vamos colocar dessa maneira, a linguagem corporal do Kevin demonstra que ele não teve a intenção. Agora, não dá para a gente negar que isso aqui é um fato de que o Kevin foi displicente, no mínimo, displicente. Ele ajeita aquela bola para a mão, ele desiste de cobrar a falta, porque, de fato, quando ele toca na bola, ele sai caminhando, conforme todo o time do Botafogo ali, esperando que aquela cobrança de falta fosse, de fato, realizada. Mas a realidade dos fatos é o Kevin foi displicente e deu margem para a interpretação. E o árbitro, então, sendo chamado no VAR, interpretou de uma maneira diferente. Por isso que, no vídeo pós-jogo, quando eu comentei esse lance, eu deixei bem claro. Por ser um lance de interpretação, as pessoas podem ter opiniões diferentes. O que não significa dizer que o fato de eu achar que o Kevin não teve intenção de bater aquela falta faz com que alguém que acha que ele bateu a falta de verdade esteja errado. Nem eu estou errado, nem a pessoa está errada. Num lance interpretativo, no qual, inclusive, o Bandeira sequer correu para o meio de campo quando o Yuri Alberto chutou aquela bola e fez o gol, nesse tipo de lance, as opiniões vão variar e não significa dizer que a pessoa tem uma opinião diferente da sua que a pessoa está errada. Se o árbitro, de repente, entendesse que não houve a intenção e, por conta disso, o gol não seria validado, não seria nenhum absurdo. Intenção no futebol faz diferença. A gente cansa de ver, por exemplo, um jogador que faz uma falta de maneira acidental, já tinha amarelo e não é expulso, mesmo sendo uma falta em tese para amarelo, justamente porque o árbitro entende que a intenção do jogador não era aquela, foi um lance acidental. Então, a intenção do futebol faz sim a diferença, mas é aquela história. Você pode interpretar de um jeito ou pode interpretar do outro. A visão do Túlio era uma, a visão do árbitro era outra. Aqui não dá para a gente ficar reclamando. Foi marcado, o gol saiu e a derrota foi concretizada em virtude desse lance. Muitas das perguntas ali que foram feitas para o Túlio posteriormente a esse pronunciamento inicial foram em cima inclusive dessa situação da arbitragem. Então, como ele já tinha falado ali sobre esse assunto, antes de responder qualquer pergunta, acabou ficando ali muito batido, ele sempre falando praticamente a mesma coisa a cada pergunta que entrava nesse mérito. Mas ele também aproveitou essa coletiva para falar sobre o pacto que foi feito entre a comissão técnica, jogadores e o próprio gerente de futebol. Claro que a postura do Botafogo depois daquela partida contra o São Paulo desagradou todo mundo. A torcida ficou muito revoltada, a falta de entrega, a falta de luta, de alma. A gente viu um time totalmente assim, não querendo nada com nada naquela partida contra o São Paulo logo após ter sofrido o primeiro gol. Verdade seja dita, a gente tomou aquele gol numa falha bizonha do Marcinho no meio de campo e depois concluindo essa falha mantendo o distanciamento social do Igor Gomes que teve todo o espaço do mundo para fazer aquele cruzamento. e após o primeiro gol o time do Botafogo já perdeu completamente a confiança de que poderia fazer alguma coisa naquela partida. No fim do jogo no vestiário o clima era de terra arrasada mas sem o sentimento de revolta. Poucos jogadores demonstraram um sentimento que condizia com o resultado que tinha acabado de acontecer. Isso naturalmente gerou um grande incômodo na diretoria e por consequência foi feito esse pacto entre o Barroco, o Túlio Lustoso, os jogadores, enfim, todo mundo que faz parte desse grupo de trabalho para que o time pelo menos apresentasse uma mudança de postura e uma mudança de atitude. O que a gente viu nessa partida contra o Internacional? A gente pode falar aqui que faltou qualidade, faltou ser mais incisivo para poder agredir mais a equipe do Internacional, mas a postura, a atitude de buscar jogar a partida e isso de fato a gente pode falar que viu. O time do Botafogo foi mais organizado, manteve a posse da bola quando tinha que manter, baixou as suas linhas de marcação quando teve que baixar, deixando o Internacional ficar com a posse da bola, enfim, jogou o jogo. Dentro das suas limitações, jogou o jogo. Diferente do que a gente viu, muito diferente do que a gente viu contra o São Paulo. Então esses dois pontos aqui resumem bem o que foi essa coletiva do Túlio depois dessa partida contra o Inter. Agora um outro ponto que eu quero destacar é justamente o fato do Botafogo ter caído para a lanterna do Campeonato Brasileiro. Depois do empate do Goiás contra o Grêmio, o Botafogo agora está na última colocação. De fato a gente pode falar que chegamos no fundo do poço. E aí entra aquela história. Ou você chega no fundo do poço e usa isso como um impulso para você poder tentar uma reação ou você se afunda de vez e abraça a ideia de jogar a segunda divisão no ano que vem. Logicamente, como torcedor, eu espero que o Botafogo não abrace a ideia da Série B. A situação obviamente é muito dramática. Não dá para a gente falar de outra maneira. Botafogo em último lugar com apenas três vitórias em 25 partidas. Vai ter agora quatro jogos decisivos para definir a sua vida na primeira divisão porque a gente encara Curitiba fora de casa, Corinthians em casa, Atlético Paranaense em casa e Vasco em São Januário. Então são quatro confrontos contra equipes que querem se afastar da Série B, que querem se afastar dessa briga contra o Z4. O Curitiba estando hoje na zona do rebaixamento, o Vasco também ainda joga nessa rodada clássico contra o Fluminense, Corinthians e Atlético Paranaense fora do Z4. Mas todas essas equipes estão passando por um péssimo momento. Verdade seja dita, nenhum desses times está jogando bom futebol. Isso naturalmente aumenta as possibilidades do Botafogo de fazer um bom jogo buscando a vitória. O Botafogo precisa de quatro vitórias ou de de repente três vitórias e um empate nesses quatro jogos. Algo que não conseguiu fazer em 25 partidas até aqui. Não dá pra gente deixar de destacar esse aspecto. São três vitórias em 25 jogos que nos levou pra essa lanterna do Campeonato Brasileiro. O Goiás tem o mesmo número de pontos, mas tem vitórias a mais. No critério de desempate, o Botafogo não ganha de absolutamente ninguém. Então agora nesses quatro confrontos que a gente tem pela frente, é pensar em vencer ou vencer. A partida que o Botafogo fez contra o Internacional de maneira mais organizada e considerando que a gente vai ter tempo pra trabalhar, já que a próxima partida acontece apenas no próximo fim de semana, Barroca vai ter então uma semana cheia aí pra trabalhar, isso pode dar alguma esperança pro torcedor botafoguense de que nesses confrontos diretos a gente pode ver um nível superior de futebol. Porque nesse momento, sendo muito honesto, o que o Botafogo precisa? Precisa jogar o jogo, precisa ter coragem, precisa fazer os gols que não tem feito. A gente precisa aproveitar o fato de que são quatro adversários também vivendo uma fase e com isso alcançar as vitórias tão necessárias e tão fundamentais pra que a gente possa alimentar a esperança de conseguir permanecer na primeira divisão. A situação é dramática, não tem como negar isso, mas a batalha ainda não acabou. Essa é a grande realidade. E que o Botafogo possa aproveitar essa partida um pouco mais consistente que fez contra o Inter e essa semana cheia que vai ter pra trabalhar, justamente pra apresentar uma evolução real na partida contra o Curitiba, jogo fundamental pra que a gente possa somar três pontos e começar uma reviravolta. O fundo do poço, o Botafogo já bateu. Agora é tentar fazer disso uma alavanca pra gente poder sair primeiro da lanterna e depois do Z4, buscando se afastar da zona do rebaixamento. Mas e você, fogão? O que você pensa a respeito desses temas aqui que eu trouxe pra você? As declarações do Túlio Lustosa falando desse pacto, da arbitragem, essa questão também do Botafogo hoje tá na lanterna, chegou realmente no fundo do poço. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva pra que a gente possa alcançar a marca de 4 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, vamos, vamos Botafogo! Tudo que é mais tradicional Tchau, tchau!